Olá minas, então vim para mais um vídeo. Desta vez é um vídeo sobre mudança de visual. Não sei se vocês já se perceberam, mas o meu cabelo está mais escuro. Isto tudo deve ser uma tinta nova que eu experimentei, que me foi enviada pela Saias. A tinta chama-se Castanho Praliné. Eu apliquei a tinta no salão da Teresa Silvestre, na Quinta do Conde. Depois deixo tudo, todas as envergumações aí em baixo. Cortei também um bocadinho, mas um bocadinho de nada. Eu acho que vocês nem vão reparar, porque o meu cabelo estava mais comprido à frente e mais curto atrás. E desta vez optei por um corte escadeado, como já é habitual. Há um ano atrás eu usava escadeado. Escadeei apenas por aqui, fui escadeando. E atrás ficou um comprimento bom até. Gostei. E pronto. Queria-vos mostrar então a tinta que usei. Ela vinha num saquinho assim. Todo giro da Saias. A dizer Saias. E a tinta é da Olio Intense. E a caixinha é esta. Eu não sei se esta tinta já se encontra à venda, mas queria-vos falar um pouco sobre ela. Esta tinta é Olio Intense. É uma tinta permanente que diz que tem 100% óleos puros. E que não tem amónia. Este castanho, como eu já vos tinha dito, é o castanho Praliné. E podem ver depois aqui os contrastes das cores. O que vocês têm e o que fica depois. Esta tinta, quando eu tive a... Quando eu não. Quando a cabeleireira me teve a aplicar a mim. Não tinha um cheiro muito forte. Daquele cheiro normalmente característico das tintas. Não era nada forte. Não me incomodou. Não fiz qualquer tipo de alergia a mim. Gostei muito do resultado final. Deixou uma cor uniforme. Que era mesmo aquilo que eu queria. Porque eu já tinha dois tons no meu cabelo. Então, isto veio uniformizar o meu cabelo. Ficou uma cor bem inverno. Bem bonita. Ficou brilhante. Gostei. Aconselho esta cor. Só que há um problema. Quem comprar estas tintas. Se tem um cabelo comprido. Mais ou menos como o meu. Se tiver como o meu. Já tem que usar duas caixas destas. Uma caixa apenas não chega. E no meu caso. No cabeleireiro. Tive algum problema com isso. Mas felizmente. A cabeleireira Teresa Silvestre. Resolveu o meu problema. E pronto. Ninas. É só isto. Eu queria vos mostrar também. A caixinha. O produto. Pronto. Já não o tenho cá. Porque já o utilizei. E aconselho vivamente. Esta. Esta. Tinta. Beijinho. Até ao próximo vídeo.